Minuto da Câmara Nós tivemos muitas indicações essa noite, indicações na zona rural, indicações por aqui na zona urbana da cidade e vários investimentos em infraestrutura. Nós podemos destacar aí que várias sobranças foram feitas, principalmente relacionadas ao Distrito Coutinho União. Todas elas buscamos investimento em infraestrutura através do Poder Executivo para que possa ser investido dentro do Distrito. Então nós esperamos que o Poder Executivo possa fazer esse investimento, atendendo as reivindicações dos novos vereadores que fizeram essa noite. Nós temos várias indicações aqui dentro da cidade que foram sugeridas. Nós tivemos hoje fala relacionada aos PSFs, principalmente relacionada às coberturas. E nós podemos ali até dar uma boa notícia à população do que já foi finalizado aqui, tanto o PSF do setor imperial como também aqui no setor letra, foi finalizado com essa obra. do investimento ali naquela cobertura para as pessoas estarem ali com uma ampla comodidade para eles, para eles estarem ali esperando no dia a dia os seus atendimentos. E desse fato também, vários projetos, nós tivemos vários projetos que vão ser alcançados, principalmente na área do asfaltamento, levando o asfalto ali na rua Rio Grande do Sul até o setor Bela Vista, como também ali no setor industrial. Fruto desses recursos são sempre os investimentos que são feitos, as viagens que são feitas, principalmente pelo prefeito Fernando, pelos vereadores, em busca de parceria, em busca de convênio para que possa ser investido na infraestrutura do nosso município. E hoje tivemos a oportunidade de aprovar quatro projetos de investimentos, quatro projetos de convênio que totalizaram mais de um milhão e quinhentos reais, mais de um milhão e quinhentos mil reais. Investimentos esses que serão beneficiados toda a população urbana do nosso município. Você ouviu Minuto da Câmara